O que acontece, meus amores? O Ozenpik é uma medicação para uso de pessoas que têm questão com insulina, diabetes, aquela coisa toda. Só que as blogueiras influenciadoras e tal, começaram a utilizar essa medicação para benefícios secundários. Porque um dos efeitos colaterais é considerado, veja só, veja o que eu vou falar para ver se você entende. É considerado um efeito colateral, não é um efeito legal, é um efeito colateral. Você perde peso, você emagrece. Por quê? Você fica muito enjoado com o uso da medicação, fica muito tempo sem comer ou comendo pouco. E isso faz com que você, durante o período de uso da medicação, dependendo da quantidade de miligrama lá, você perca peso muito rápido. Então, em um mês, tem gente que perde 10, 12 quilos em um mês. Você perder 10, 12 quilos, gente, é muita coisa. Dependendo da sua genética e também da sua idade, a perda de peso, rápida demais, ela gera um efeito, que é o que eles chamam de Ozenpik Face. Seu rosto, ele dá aquela derretida. Por quê? A gordura vai embora porque seu organismo está precisando de energia e você não está entregando. Então, ele vai pegar a gordura, vai pegar a energia de onde estiver. O rosto tem gordura, o rosto tem músculo, ele pega de lá. E quando é muito rápido, o seu colágeno, a sua pele não consegue voltar. Ela não consegue, né, fazer aquele procedimento de voltar para o lugar rapidamente. O que acontece? Você fica desse jeito, ela dá uma murchada. Certo? Certo. Muitas celebridades fazem uso da medicação com acompanhamento. Outras, sem. E existe um efeito colateral. Que é exatamente esse que eu acabei de citar. Nós vamos falar agora de uma pessoa que passou por um efeito colateral e que está muito triste com o resultado que acabou tendo com o uso da medicação. Quem é essa pessoa? Daiane Bezerra. A irmã de Deolane. Ela lamentou ter ficado feia com o uso de Ozenpik. Abre aspas. Eu estou tão triste. Vocês não têm noção. Como uma pessoa quer emagrecer para ficar bonita e fica feia? Fecha aspas. Por que eu falei no começo que era uma questão de matemática? Matemática básica, né? Porque se você faz tudo... E o nosso corpo é matemática pura, Schweng. Você sabe disso. Tudo que a gente come... Vamos lá. Nossa alimentação. Se eu comer mil calorias num dia e gastar novecentas, fiquei com um saldo de cem calorias. Que eu não gastei. Mas que ficou aqui. Certo? E por aí vai, Bárbara. Então, é uma questão matemática. A utilização dessa medicação é para quem precisa. E não para quem não precisa e usa para ter o benefício estético. Então, é uma situação delicada e esse efeito colateral existe. Por que, Bárbara? Porque as pessoas estão usando para benefício estético. Mas cada pessoa, cada corpo reage de um jeito. Certo? Sim. É para comentar agora? Sim. Peraí, 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 peraí. Peraí, o Shuang te falou alguma coisa aí que você se desculpa? Tá, então por favor. É só porque eu não sabia se você ia continuar. Tá. Não, eu já terminei. Tudo bem. Eu sou contra vilanizar o medicamento, porque ele é necessário para vários casos. A gente tem que pensar em como as pessoas estão agindo, é isso. Quem não precisa, buscando um medicamento para emagrecer, aí eu acho complicado. Se não foi receitado por um médico, se não está existindo acompanhamento, se não é o caminho mais indicado, eu acho complicado. Principalmente vindo desses influencers que sabem que, com a visibilidade, com o alcance que tem, muitas pessoas vão ali e copiar. Vão falar, ó, é o modelo mais fácil, é o mais rápido. E hoje a gente está vivendo um período em que as pessoas querem tudo de imediato, querem tudo para ontem, é uma pressa para tudo. E isso não é saudável, né? Então, eu acho que seria muito mais bacana se essa onda de influenciadores que estão tomando esse medicamento, de forma assim, sem ser com prudência, que passassem a mostrar o dia a dia de uma alimentação mais saudável, de exercício físico, um caminho ali que é mais adequado, que é mais recomendado para se perder peso. A gente vê muitas pessoas aí que nem querem perder tanto peso assim e, pô, vai lá, faz um conteúdo bacana, vai mostrando para as pessoas o quanto que é difícil, o quanto, né? Porque também não é só glamourizar, não é só romantizar, mostrar o melhor lado, não. Compartilha com a tua audiência o lado difícil também, que muitas vezes dá preguiça, a gente desiste, a gente falha na nossa dieta. Então, eu acho que seria muito mais bacana, né? E mais consciente esse tipo de conteúdo. Infelizmente, muitos acabam indo para esse outro lado, que é do imediato, que é o mais fácil. Mas na vida, tudo que vem fácil, né? Tudo que a gente conquista fácil, vai fácil também? Eu acho que acaba entrando nisso também. Porque aí você se arrepende, vem os efeitos colaterais, você fica mal, e aí? O efeito rebote. E quando você para de tomar, você quer voltar a comer de novo do jeito que você comia antes. Então, assim, gente, é muito sério, é muito delicado. E, assim, o efeito colateral está justamente nesse, de você não se reconhecer depois, né? Então, assim, quer fazer o emagrecimento? Faça como historicamente aconteceu. Exercício e uma rotina de alimentação saudável. Isso vai trazer o resultado que você quer, tá? Não tem mistério, não tem fórmula mágica. Essa medicação foi pensada para quem sofre com diabetes e tem questões com insulina. É uma medicação para essas pessoas. Não é para quem tem a saúde perfeita e pode passar meia hora, uma hora, todo dia na academia, fazendo, levantando um ferro ali, fazendo um exercício. Esse é o ponto, certo? Em algumas pessoas, a medicação vai funcionar, a pessoa vai perder peso e não vai ter esse problema da flacidez. Beleza. Em outras, vai acontecer o que aconteceu com a moça, né? Pode ser que ela não esteja com problema de flacidez, mas ela não se reconhece mais. Ela perdeu peso rápido demais, né? Então, assim, não foi saudável. Por que os médicos historicamente falam, gente, quem fica internado geralmente passa por um perrengue. Por quê? Porque a pessoa internada precisa de alimentação, ela está deitada, então já vai ter uma questão ali dos músculos que precisam estar em movimento. E a reabilitação é com fisioterapia, aquela coisa. Por quê? Porque ali a pessoa não escolhe. Ela está passando por uma situação, o corpo dela, né? Precisando de auxílio. E ela vai ter isso. Ela acaba tendo essa contrapartida. Quantas pessoas emagrecem quando estão fazendo algum tipo de tratamento médico, né? Várias. Mas é uma consequência do tratamento. Nesse caso, a gente está falando de um efeito colateral. O efeito colateral é usado em benefício estético, mas aí que está. Nem sempre vai ter o resultado estético que a pessoa espera, né? Esse é o ponto mais complicado aí em toda essa situação, né, ô Xangueira? É difícil. Está sem áudio. E assim alcançasse o peso que ela achava e acha o ideal para ela. Eu acho que traria muito mais resultado tanto para ela quanto para as pessoas que acompanham ela, né? Poderiam se sentir incentivadas e influenciadas a fazer o mesmo. Agora, o que acontece? Ela fez isso, mostrou o resultado que para ela não ficou legal. E acaba tendo, querendo ou não, até um ponto positivo, assim, para quem acompanha, né? Quer ver que não funciona, que o melhor caminho não é aquele, né? Então, pelo menos, eu acho que é o que dá para se tirar dessa história toda, mas... Cria o medo. As pessoas ficam com medo de querer usar a medicação porque vê que o resultado não é bem o que se espera. Mas também tem uma outra questão. Sim. É você falar isso depois de já ter influenciado muita gente, muita gente já ter gastado com remédio, muita gente já ter entrado nessa. E aí, agora? É. A pessoa... Sim. Detalhe, essa medicação custa mais de mil reais. Mais de mil. Que parece que é uma caneta. É uma caneta. É uma canetinha, um bagulho assim. É meio grande assim, mais ou menos. Você vai lá e aperta lá o bagulhinho. Ele faz... E aí, você coloca lá onde tem que botar. Não lembro onde é. E aí, você usa, né? Então, bem complicado. Amores, quer emagrecer? Nutricionista. Endócrino. Vai ver suas taxas. E vai ver o que você pode fazer com saúde. Tá? Não existe fórmula mágica. É academia todo dia de manhã, de tarde, de noite, por hora que você puder. E torcer para o resultado vir o mais breve possível, né? É melhor você perder com constância um pouquinho, do que você perder de uma vez e não ficar satisfeito com o resultado. Fica a reflexão. Tá bom? Tá bom?